Dá muito bilhão, dá bilhão pra caralho! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você tem interesse em comprar um carro zero quilômetro sem pagar IPI, IPVA, ICMS e essas taxas que fazem o automóvel custar o olho da cara? Então seus problemas acabaram! Atualmente, existem brechas na legislação que permitem a compra de um veículo zero zero quilômetro sem todas aquelas taxas exorbitantes que nós mencionamos. E ao contrário do que muitos pensam, conseguir esse tipo de isenção pode já estar ao seu alcance ou de outras pessoas próximas de você. Acontece que a legislação em vigor permite a compra de veículos sem IPI, IPVA e ICMS para determinadas pessoas que comprovem alguma condição médica compatível. Estamos falando, por exemplo, de tendinite, AVC, artrite, artrose, hérnia de disco e até autismo. Sim, sabe aquele seu colega que você costuma chamar de autista? Bom, se ele for um autista de verdade, talvez ele consiga comprar um carro com desconto de uns 20 mil reais. Originalmente, essa isenção só atingia as chamadas pessoas com deficiência, ou PCD. Acontece que o rol de contemplados foi aumentando ao longo do tempo, para abranger outras pessoas com condições médicas mais comuns, incluindo várias patologias quase onipresentes em qualquer família tradicional. Ainda assim, como essa regra não é tão conhecida, quando você fala que essa é uma isenção para deficientes, muita gente acredita não ser contemplada. Mas algumas estimativas dão conta de que, possivelmente, metade dos brasileiros poderia comprovar alguma condição médica compatível com a isenção. Inclusive, já há listas que circulam na imprensa com mais de 70 patologias que permitem a compra do veículo com esses descontos. Imagine, por exemplo, a compra de um carro para uma família que possui os pais e dois filhos. Se a mãe tiver uma artrose no joelho, por exemplo, então pode valer a pena considerar a compra do carro no nome da matriarca com as isenções. Ok, talvez na sua casa as pessoas tenham um fator de cura do Wolverine, mas considere como isso impacta seus parentes, seus conhecidos mais próximos. Estatisticamente, é muito difícil que você não conheça pelo menos uma pessoa que não possa driblar esses impostos. Estamos falando de uma medida que pode ter um impacto bilionário em matéria tributária. Faça as contas, entre 2017 e 2018, foram mais de 180 mil pessoas comprando automóvel sem imposto, chutando por baixo. Se cada compra dessas tiver deixado de recolher 15 mil reais em tributos, então o dinheiro que deixou de ir para os cofres do Estado é da ordem dos 2 bilhões de reais. Lembra do Ciro Gomes perguntando se dá bilhão? Agora você pode responder ao coroné? Sim, é claro que dá bilhão. Dá bilhão pra caralho. A propósito, já existem políticos e burocratas de olho nessa cifra, tentando buscar alguma forma de barrar ou bloquear essa modalidade de compra, sendo mais um motivo para tomar ciência e aproveitar dessa vantagem o quanto antes. Pois bem, nessa hora, você deve estar se perguntando como proceder, como saber se você pode usufruir dessa isenção e quais os passos para conseguir tirar o seu carro sem imposto. Primeiro, vamos a uma breve lista das condições médicas mais comuns que dão direito a essa modalidade de compra. Alguns tipos de câncer, amputações, artrite, artrose, autismo, AVC, cegueira, contaminação por radiação, deficiências mentais, deformidades nos membros, doença de Parkinson, doenças renais, doença do fígado ou coração, encurtamento de membros, esclerose múltipla, escoliose e acentuada, hérnia de disco, lesão por esforço repetitivo, linfomas, mastectomia, nanismo, neuropatias diabéticas, paralisia, ponte de safena, próteses, síndrome do túnel do carpo, tuberculose, dentre outras. A lista não é definitiva, então se há na sua família alguma patologia séria não listada, pode valer a pena procurar saber se as pessoas com a mesma condição já fizeram um pedido de isenção. No geral, é muito difícil você não conhecer ninguém que se enquadre nessas hipóteses. Até porque, quadros como Tendinite e Problemas na Coluna são bastante frequentes para quem trabalha em escritórios. Então, mesmo que você não consiga isenção pra você mesmo, é bom ter ciência do assunto pra informar outras pessoas próximas. Afinal, qualquer dinheiro que você ajude a manter longe dos cofres dos burocratas já representa um enorme gesto contra a tirania estatal. Uma vez que você resolveu tentar a compra com isenção, o próximo passo é procurar uma concessionária. Interessante que existe a possibilidade de que os vendedores já tenham conhecimento do procedimento para a compra de automóvel com isenção, assim podendo encaminhar melhor a compra de acordo com suas necessidades. Aliás, só pra você saborear a magnitude dos descontos, faça uma pesquisa no Google colocando o termo carro, PCD e o nome de alguma fabricante. Você encontrará páginas e mais páginas de empresas ávidas a te vender seus veículos com isenção de impostos. A propósito, confesso que acabei decidindo divulgar esse assunto depois de ter finalmente comprado meu veículo sem imposto. Então, vou declarar resumidamente como procedi. Ao encontrar um vendedor que conhecia isenção para PCD, fui encaminhado para um despachante que era especialista em assessorar esse tipo de transação. Sim, esse mercado já é tão significativo que é bem possível que você encontre um profissional desses aí na sua região. Como o procedimento possui requisitos burocráticos, é comum que esses profissionais sejam bastante requisitados por pessoas que não querem ficar perdidas com a lista de documentos e requisições nos diferentes órgãos públicos. Eu acabei optando na época por contratar a assessoria, porque o valor economizado com isenção fazia valer muito a pena. Mas há também quem faça o procedimento por conta própria, para economizar ainda mais ou por não achar alguém que preste esse serviço. Então, para aqueles que eventualmente precisarão colocar a mão na massa, eu criei um tutorial mais abrangente, que não caberia infelizmente no espaço de um vídeo, mas deixarei o link abaixo do vídeo para quem precisar se aprofundar no assunto. Com ou sem auxílio de terceiros, alguns passos são de sua responsabilidade, como a consulta com o médico credenciado, que irá fornecer o laudo aceito pelo DETRAN. Sim, é uma burocracia complicada, mas financeiramente o resultado vale muito a pena. Além da satisfação filosófica em negar dinheiro para a classe política, dinheiro que sairia do seu bolso, é importante lembrar. Com o laudo médico em mãos, e alguns outros documentos que detalhamos no link, você deverá requerer a isenção tanto na Receita Federal quanto na Estadual e aguardar o deferimento. Superada essa etapa, então seu veículo já sairá da fábrica faturado sem os odiosos ICMS e IPI, conferindo a você uma economia de 25% a 30% do valor final do automóvel, algo que vai ficar entre R$ 15.000 a R$ 20.000, em média. Por último, mas não menos importante, você também poderá requisitar a isenção do IPVA. Para se ter uma ideia da vantagem que isso representa, se o seu IPVA for 4% do valor do veículo, o valor dessa taxa de 4% anualmente, somada ao longo de 20 anos, representará uma economia de cerca de 80% do valor do veículo que você impedirá dos cofres públicos recolher. Se parece muito bom para você, então a coisa parece bem ruim para o Estado, tanto que cada vez mais, essas isenções estão entrando na mira dos burocratas. Por exemplo, quando eu fiz meu pedido de isenção do IPVA, eu precisei entrar com o processo no Juizado Especial Cível. E na ocasião, o procurador estatal chegou a argumentar que eu não deveria conseguir a isenção porque pessoas como eu estavam tirando dinheiro da saúde e da educação. Tá de sacanagem, né? Mesmo assim, apesar do choro e do ranger de dentes, eu ganhei o processo e fiquei isento da tributação. Enfim, esse conteúdo em vídeo pretende ser uma breve abordagem da possibilidade da compra do carro zero quilômetro sem imposto. Sendo assim, não foi possível abordar toda a explicação sobre o processo, mas no link já mencionado no vídeo, você encontrará maiores informações. Numa estimativa bastante conservadora, se 10 mil pessoas tomarem conhecimento do assunto por meio desse vídeo e se somente 5% dessas pessoas puder aproveitar dessa informação para deixar de pagar tributos ao Estado, então estimamos que nosso conteúdo poderá, no mínimo, diminuir a arrecadação da máfia em algo como 10 milhões de reais. Mas não precisamos parar por aí. Se você ajudar a difundir essa ideia, o impacto fiscal pode ser ainda maior. A experiência demonstra que quando há a possibilidade de escapar do confisco estatal, até mesmo os mais socialistas fogem do imposto como o diabo foge da cruz. Essa é, portanto, uma oportunidade de ouro para você exercer todo o seu ódio passional pelo Estado. Obrigado por sua audiência. Esse texto é do mito Rodolfo Andrello, revisado pelo meu amigo John Rothbart, e que eu, Lea Far, tenho a honra de narrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Visite o canal Fronteira Austríaca do nosso amigo Rodolfo Andrello, o autor desse maravilhoso e talvez um dos mais úteis vídeos desse canal. Um abraço e até a próxima.